Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida e muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pelo apoio que você tem dado a este programa, que é feito com tanto carinho para abençoar a sua vida, a sua família. Este é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é um programa que não tem o propósito de proclamar o nome da nossa denominação, mas tem o objetivo de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, porque a Palavra de Deus é que satisfaz a alma, a Palavra de Deus é que traz esperança para o nosso coração. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre um homem que lutou com Deus, lutando com Deus, e como Deus foi paciente, misericordioso, mas firme com esse homem para salvá-lo, para restaurar a sua vida. Então eu quero partilhar com você sobre este importante assunto. Vamos ouvir a leitura do texto em Gênesis 32, versos 24 a 30. Preste bem atenção na leitura desse texto. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. Pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Um homem lutando com Deus. Quem foi este homem? Eu quero conversar um pouco com você sobre Jacó. Jacó é o pai das doze tribos de Israel, de onde vem a nação de Israel, de onde vem o Messias, o nosso Salvador. Este homem tem uma história belíssima. E eu quero contar um pouco para você dessa história. Jacó é neto de Abraão, é filho de Isaac, irmão gêmeo de Esaú. Sua mãe era estéreo. E depois de vinte anos que Isaac orou por ela, ela ficou grávida e ficou muito abalada porque as crianças eram gêmeas e brigavam no seu ventre. E Deus disse para ela que havia no seu ventre não apenas dois filhos, mas duas nações. Quando os meninos nasceram, Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. e Deus disse, pois o mais velho servirá ao mais moço. Aqueles pais não tiveram tanta sabedoria para educá-los. Isaac passou a amar mais a Esaú, Rebeca passou a gostar mais de Jacó. E a Bíblia diz que eles então semearam, de certa forma, a inimizade no coração dos filhos em vez de plantar um relacionamento de amizade e confiança entre eles. Jacó estava com setenta e um anos de idade. Quando a sua mãe ouviu que o pai queria abençoar Esaú e não Jacó. E a mãe pede para Jacó se fingir de Esaú para receber do pai a bênção no lugar do seu irmão. Jacó relutou, mas acabou cedendo. E assim Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão e astuciosamente rouba a bênção. E ele tem que fugir de casa. Com setenta e um anos de idade. E ele vai para a casa de Labão, ali constitui família. Ali fica rico. Ali tem muitos filhos. Vinte anos depois, com noventa e um anos, ele retorna à terra dos seus pais. Ele que era um enganador. Ele que já estava também sendo enganado pelo sogro. Ele que tinha uma consciência perturbada porque o seu irmão ficou com muita raiva dele e resolveu matá-lo logo após a morte de Isaac, pensava assim, Esaú. E quando Jacó retorna, ele precisa atravessar o Val de Jaboque. Ele sabe que o seu irmão está vindo contra ele com quatrocentos homens. O coração dele dispara de temor. Ele fica só nesse Val do Jaboque. E diz a Bíblia que um anjo de Deus, o próprio Deus, luta com Jacó. Ele não quer ceder. Medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Nesse momento, diz a Bíblia, que o Senhor toca na articulação da coxa dele e o deixa aleijado. Então Jacó se agarra a Deus e disse assim, Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Então o Senhor perguntou para ele, Qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. E Deus disse, Você não vai chamar mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus, porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. Essa história pode ser a sua história, a minha história. Talvez você que está aí me assistindo foi criado num lar cristão, você ouviu acerca de Deus a vida toda. Talvez você seja uma pessoa madura, já constituiu família, já ganhou muito dinheiro. Talvez você tenha driblado a sua consciência ano após ano, retardando o seu encontro com Deus. Mas eu quero dizer para você que apesar da sua resistência, Deus não abre mão da sua vida. Deus não desiste de você. Deus não abre mão do direito que ele tem de fazer uma grande obra de libertação, de salvação na sua vida. Jacó resistiu. Mas houve um momento em que Deus resolveu deixá-lo aleijado para que ele não fosse para o inferno. Deus resolveu tocar na vida dele fortemente para que ele não perecesse eternamente. É nesse momento então que Jacó se rende. É nesse momento então que Jacó reconhece que não pode mais caminhar sem Deus. É nesse momento que Jacó então diz assim, eu não posso te deixar ir se tu não me abençoares. E então Deus pergunta para ele algo maravilhoso, qual é o teu nome? Por que Deus faz essa pergunta? Será que ele precisava dessa informação? Não. É que há 20 anos, quando Jacó saiu de casa com 71 anos, Isaac perguntou para ele, quem está aqui? E Jacó respondeu, eu sou Isaú. E mentiu. E trapaceou. Quando agora ele responde, eu sou Jacó para Deus, aquilo não era apenas uma resposta, aquilo era uma confissão. porque Jacó significa suplantador, enganador, mentiroso. Ele precisa reconhecer que ele é um homem mentiroso. Ele precisa reconhecer que ele é um homem enganador. Ele precisa reconhecer o seu pecado. E a não ser que você também reconheça o seu pecado, não há esperança de salvação para a sua vida. Porque Jesus veio salvar pecadores. Enquanto eu estiver admitindo e achando que eu sou justo, que eu me basta a mim mesmo, que a minha religião, que os meus predicados morais são suficientes e eu vou caminhando sem necessidade de me arrepender e de me render aos pés do Salvador, não há esperança de salvação para a minha vida. No momento em que Jacó reconhece que ele é um enganador, aí Deus muda a vida dele. Aí Deus perdoa o pecado dele. Aí Deus transforma a história dele. Aí Deus diz, agora você não vai chamar mais enganador, você vai chamar Israel príncipe de Deus. E ali Deus o abençoou. E ali Deus o perdoou. E ali Deus o salvou. E então Jacó vai reconhecer algo glorioso. Eu vou chamar esse lugar de Peniel, porque eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Você está também, certamente, precisando desta maior de todas as dádivas. Você pode ter família, como Jacó tinha. Você pode ter muito dinheiro, como Jacó tinha. Você pode ter sucesso nos seus empreendimentos, como Jacó era um homem vitorioso nos seus investimentos. Mas isso não basta. Isso não preenche o seu coração. Isso não dá sentido à sua vida. Você também precisa ter um encontro com Deus. Talvez você tenha resistido a isso. Você tenha ouvido e ouvido e ouvido. Você tenha tido evidências da bênção de Deus na sua história. Mas talvez você tenha adiado e adiado este encontro com Deus. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Hoje você pode se render aos pés do Salvador. O Espírito Santo de Deus está agora agindo em sua vida para que você reconheça que não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outro que possa perdoar os seus pecados a não ser Jesus. Não há outro que possa dar a você a esperança da vida eterna a não ser Jesus. É hora de você render-se ao Senhor Jesus. De você depor suas armas. De você arrepender-se dos seus pecados e crer no Filho de Deus. É hora de você ter também o seu jaboque. De você ter também o seu peniel. É hora de você também ver a Deus face a face. É hora de você ter um encontro transformador na sua vida. É hora de você sair como uma nova criatura. Como alguém que vai andar com Deus e glorificar a Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Porque hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Hoje você talvez seja um jacó. Talvez você caminhe a vida inteira escutando as coisas de Deus. Mas resistindo as obras de Deus na sua vida. Mas hoje você pode sair daqui como um Israel de Deus. Um príncipe de Deus salvo e transformado. Deus eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo. Para que tenham um encontro com Cristo e sejam salvos e transformados pela tua graça. Que seja assim Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da igreja norte-americana. Que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859. Com o profundo desejo no coração de apresentar o evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada. E com o propósito de fazer a diferença na sociedade. A IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A igreja presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. Ô pastor Ricardo Mota, mais uma vez vem participar comigo. Graças a Deus, que coisa boa. Coisa boa, né? É impossível uma pessoa que tem um encontro com Deus continuar vivendo da mesma forma. Não, não tem como. Essa é uma das histórias bíblicas que realmente mexem conosco, né? É verdade. Porque a vida de Jacó, inclusive é uma comprovação histórica, né? Israel está aí até o dia de hoje, né? Exato. Uma nação. É. Mas realmente o encontro com Deus o marcou profundamente. O encontro com Deus marcou a vida dele. Assim como fez conosco. É. E assim como certamente fez com você ou fará com você, se de fato, nesse dia, você ter o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. É muito bom quando nós somos alcançados com o evangelho da graça de Deus. Não por uma religião qualquer, A ou B ou C, porque na verdade não fará tanta diferença. Mas o nosso encontro com o Senhor Jesus, isso vai fazer toda a diferença. Então o nosso desejo é que essa palavra possa impactar o seu coração. E você vai receber essa mensagem, se você desejar, no seu telefone celular. Nós vamos mandar pelo WhatsApp pra você. E aí você pode compartilhar com outras pessoas também, falando sobre o encontro com Deus. e o que acontece quando nós nos encontramos com Deus. Então anote o número com carinho, preste atenção pra não errar, pra você não pedir pra outra pessoa. Então o número é 11 9 47 18 94 50. Nós também enviaremos pra você o livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Nosso desejo é que você seja edificado e cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Pois é, boa, né pastor? Pois é, boa, maravilhoso. E pro próximo programa já temos o tema, não? Pois é, eu tenho sim. O próximo programa é o seguinte, você não precisa ficar mais com o coração cansado, aflito. Há descanso pra sua alma. Há descanso pro seu coração. E eu quero fazer aqui um apelo a você, pra que você não perca o próximo programa, no próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, meio dia e meia. Então chame a sua família aí e participe com a gente. Deus abençoe muito você. Deus abençoe sua família e até lá.